Salve rapaziada, como é que tá povo azul, tudo certo? Passando aqui pra deixar o nosso resumão Pachola de hoje e um resumão um pouquinho diferente, né? Antes de mais nada deixa teu like, te inscreve no canal da Rádio Pachola pra ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso Imortal Tricolor, né rapaziada? Bom, um resumão diferente hoje, um resumão que fala um pouquinho sobre Grenais, um pouquinho sobre o que a galera pensa dos clássicos, né? E eu separei alguns clássicos históricos lá no Stories do meu Instagram, arroba julianobrito com três t's e fiz uma enquete, né? Qual o Grenais te marcou mais? Do 5x0 ou do 4x1? Do Banguzinho ou aquele do Centenário com gol do Maxi Lopes? Do Jael, no gol de falta, ou do Luan fazendo dois gols do Beira Rio? Do Trator, foi 1x0 também, né? Igual do Diego Souza de agora, o gol de cabeça, ou do Paulo Nunes ou do Pedro Júnior, né? De gol de nuca, aquele que nos deu o título gaúcho. Grenais inesquecíveis, Grenais importantes na nossa história recente também e também na nossa história um pouquinho mais antiga, né? Lá pegando de 2006 o Grenal do Pedro Júnior, tem o Grenal do Maxi Lopes também, que é o Grenal do Centenário, né? De 2009, mas enfim, falar um pouquinho de Grenal agora junto com vocês lembrando que eu tô falando o nome da HMB Carway, só lá eles aceitam o teu usado e pagam 100% do teu usado na FIP na compra do teu HB20 novo 2020 nas lojas de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Roda a nossa vinheta, vamos lá! Bom, rapaziada, então falando de Grenal, né, um pouquinho, vamos começar com o primeiro Grenal lá da nossa enquete, na minha enquete que eu fiz lá na rede social, pra poder pegar como termômetro da galera. Vou dar a minha opinião e depois eu vou largar um gol importante desse Grenal. Na verdade, né, eu não narrei nenhum desses Grenais aí, vou largar um videozinho curto de algum outro narrador, mas os que eu narrei, os que eu tive a oportunidade de fazer, certamente vamos colocar aqui, né, pela Rádio Pachola, porque foi muito legal, sensação gostosa sempre de ganhar Grenal, ainda mais de goleada, como foram alguns aqui, tá? Grenal do 5x0, o que o pessoal votou lá na enquete? 82% ficaram mais marcados pelo 5x0 do que pelos 4x1, aquele que o Alan Ruiz deu um show no D'Alessandro. Também marcou muito o 5x0, foi um placar muito elástico, muito emblemático, até hoje não sai da cabeça do torcedor, né, o Juliano, Luan, Luan, Fernandinho e Hever Contra, ninguém esquece, né, de quem marcou os gols, e tá muito marcado na memória do torcedor, tá? Vou separar um dos gols que eu achei, um dos gols mais emblemáticos desse Grenal, que foi o primeiro gol do Juliano, vou largar a narração aí pra vocês agora, vamos lá! Mais um escanteio, Marcelo pediu, tem cruzamento na primeira trave, Lisandro tirou, tirou pra entrada da área, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Juliano! Pegou bonito, pegou na veia! Juliano, firme da entrada da grande área! Veja mais uma vez, na cobrança do escanteio, Lisandro Lopes girou pra entrada da área, Juliano foi mais rápido que Valdívia, soltou uma bomba, bola bateu na trave e entrou, Juliano, o Grêmio está na frente, um lindo gol de Juliano! 1 pro Grêmio, 0 pro Internacional, tá aí a festa de Juliano com Jeromel, o Grêmio finalmente sai na frente, já perdeu até pênalti, Juliano, Grêmio 1, Inter 0, na trave, no gol, Batista, Grêmio na frente. É, isso é que se chama pegar na veia, né? Porque afastou muito mal ali o Lisandro Lopes. Bom, rapaziada, viram, né? Baita narração de gol, gol do Juliano, nesse Clássio Grenal, que abriu o marcador aí 5 a 0, e antes o Douglas tinha errado um pênalti ainda. Falando de outros Grenais agora, rapaziada, vamos pular pro Grenal, do Banguzinho, né, de 95, ou o Grenal do Centenário, que é o Grenal com gol, que a gente ganhou do Maxi Lopes, o primeiro gol foi do Solzinha, de falta, e o segundo, do Maxi Lopes. O que mais me marcou disparado foi o do Banguzinho, mas, a galera votou 65% do Maxi Lopes e 35% o do Banguzinho. Voto no do Banguzinho, porque a gente jogou com o Carlos Miguel com o braço engessado, perdemos o Arilson no primeiro Grenal, né, acabou sendo suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Grêmio jogou com o Silvio no gol, um time totalmente descaracterizado, e deu um chocolate no Inter, o Nildão brilhou a estrela dele, jogou muita bola, o Carlos Miguel fez um golaço também, e o Grêmio numa tarde chuvosa foi campeão gaúcho com o seu time reserva em cima deles, o que é mais gostoso ainda. Vamos largar um gol então aí, né, desse Grenal, muito legal, vamos largar o gol do Carlos Miguel então, o gol do Carlos Miguel com o bracinho engessado, dói mais, né, é mais complicado, e a canhotinha macia do Miguel contava muito. Roda daí o gol do Miguelito. Minuto depois, Nildo aproveitou a falha de Marcão para dar um presente para Carlos Miguel. 2x1 Grêmio. Bom, rapaziada, agora a gente começa a falar de Grenal aqui que eu participei, né, Grenal que eu narrei, Grenal que eu fiz parte, né, e vou falar aqui, tá, do Grenal, do Jael, que falo do Jael porque ele meteu um golaço de falta no Lomba, então tem aqui Grenal do Jael versus Grenal que o Lua faz dois gols no Beira Rio. 61% da galera votou no Grenal do Jael, 39% no Grenal que o Lua fez dois gols e eu voto muito no do Jael. Foi muito marcante para mim, o Grêmio aplicou um 3x0 e foi um chocolate. A impressão que a gente tinha que é mais, que o Grêmio ia tocar 5x6 no Inter, tem a famosa imagem do Renato dizendo que é para segurar e o Grêmio abre o marcador com o Cebolinha ainda no finalzinho do primeiro tempo, né, num tabelamento bonito, o Everton, o Everton Ramiro larga uma bola cruzada, enviesada no segundo pau e o Everton entra quase de carrinho e marca o primeiro gol. O segundo gol de falta do Jael, não preciso dizer mais nada, um golaço, uma bucha do Jael na gaveta. Na narração do gol, vocês vão ver, ainda eu falo, né, quem sabe o teu de falta, Cruel, quem sabe o teu na gaveta e não é que o desgraçado me guarda um golaço, hein. Meu Deus do céu, a gente enlouqueceu na cabine, foi demais. E o terceiro do Rei Arthur, que eu tenho uma saudade que bate aqui no coração, né, passe de peito, pá de futevôlei do Jael e um golaço do Arthur na saída do Lomba. Eu também vou eleger esse Grenal aí como o mais marcante entre esses dois. Desculpa o Rezinho da América, mas esse do Jael de Falta foi muito emblemático, foi na nossa arena, foi um chocolate e foi lindo de ver. Vamos rodar o gol do Cruel de Falta, a narração é da Rádio Pachola. Vamos lá. O imperador do Maitá vai ser autorizado o Jael, tem na bola ali o Jael, tá o Ramiro, tá o Cortezinho também, tá o sobrinho da Tia Vera ali pra jogadinha ensaiada, barreira formada, Daronco orienta. É daí o Jael. 16 minutos de jogo o Jael concentrado, hein. É pra ele. Tá pintando o gol do Jael na gaveta. Vai ser autorizado o Jael, autorizado pelo Daronco, partiu pra bola o Jael, quem sabe o gol o Jael bateu. GOOOOOOOL! O GOLAÇO de Jael! O papai tá aqui, colorado! Pega essa do imperador do Maitá, ele bate na gaveta do Lomba, ele olha pro nada, ele não sabe o que dizer! Um colasso do Jael! E tu aí, meu amigo, do que vai ou o Jael em casa! Comemora com ele agora, ou sem vergonha! O Jael tá... Eu acabei pulando aqui, rapaziada, né? Um granal, a bateria quer me quebrar aqui. Eu acabei pulando um granal, tá? Que eu não participei, não participei que eu digo, não narrei nenhum gol, que é o do Paulo Nunes versus o do Pedro Júnior com gol de nuca, tá? O Paulo Nunes eu digo que é o gol de bicicleta, aquele baita granal no ano, o Grêmio é campeão brasileiro, um golaço de bicicleta do Paulo Nunes, ele sai imitando um saci pra torcida do Inter, e o outro é do Pedro Júnior de nuca, né? Aquele super time lá do Inter que foi campeão do Mundial depois, em 2006, e o Grêmio conseguiu vencer o Campeonato Gaúcho recém-vindo de uma Série B dramática como foi, né? Batalha dos Aflitos e tudo mais. Cruzamento do Marcelo Costa e o gol do Pedro Júnior, eu tava lá atrás do gol, né? Mas eu vou eleger também o meu granal inesquecível, o gol de bicicleta do Paulo Nunes, né, gente? Não tem como não eleger esse granal. Foi um golaço do Paulo Bala, saiu imitando um saci, aquele jeito irreverente dele e era uma fase do Grêmio esmagadora, assim, que o próprio Paulo Nunes dizia nos vídeos, né, que ele falava assim pros zagueiros do Inter, cara, pode me marcar, pode dar porrada em mim, nós vamos ganhar de vocês hoje. Nós vamos atropelar vocês hoje. E ele disse que falava pro Rivarola e o Adilson que tava apanhando lá na frente. E aí, meu amigo, a chinela cantava e cantava forte. Gol de bicicleta do Paulo Nunes, se liga na comemoração, o Diabolô imitando um saci. Aí o posicionamento dentro da área do Internacional, mas sendo autorizada a cobrança do Arce. Aí o Arce meteu a bola pra área, tá subindo o Adilson. A perigo no lance, Paulo Nunes tentou! Gol! Um golaço do Paulo Nunes! Cinco minutos do primeiro tempo! Na cobrança do escanteio, Paulo Nunes de bicicleta mandou a bola pra rede! Vale a pena conferir o replay! E o último granal, né, rapaziada, que eu quero trazer aqui é o do trator, né? Todo mundo sabe muito bem do áudio do Argel Fux que rolou, dizendo que se Deus quiser nós vamos passar o trator neles e Deus quer. Ele fala bem assim. E aí ele vinha dando entrevistas porque ele era um dos líderes do brasileiro, dizendo que era o fruto do trabalho, perninha cruzada em casa, todo bonitinho. E o Grêmio quietinho com o seu trabalho, né? Tranquilo. O Grêmio tinha recém trazido o Adilson de volta pro seu plantel. E aí o Grêmio jogou muita bola esse granal no primeiro tempo, encaçapou o Inter no segundo, levou um sufoco, mas conseguiu resistir bem. E ali pra mim, nesse granal, nesse granal, exatamente nesse jogo, é um grande marco, assim, na história do Grêmio, na retomada de conquistas, porque eu acho que ali é o carimbaço na paleta deles. Vocês vão cair pra Série B e nós vamos começar a conquistar de novo. Porque o Grêmio vence por 1 a 0 com o gol do Douglas, um dos grandes jogadores da temporada de 2016, e ainda por cima pega a bandeira lá do Beira Rio, com o Edilson, e vai lá tremular a bandeira pra torcida deles, tirar o mano deles, pra dizer assim, ó, aqui quem manda é o Grêmio. E ali em diante, o Grêmio, é tudo história, né, rapaziada? O Grêmio acaba explodindo pra ser campeão na Copa do Brasil. Teve um percalço ali com a saída do Roger, depois das goleadas pra Ponte Preta e Curitiba, mas o Renato assume, tira o Negueba do lado direito, coloca o... Tira o Negueba, hein? Tira o Negueba do lado direito, coloca o Rameirinho, e aí o resto é só história, né, rapaziada? Então eu narrei esse gol aí, Grenal do Trator, gol do Douglas, vou rodar aqui agora o gol dele, né, uma narração muito engraçada, porque era o começo da Rádio Pachola, eu... Enfim, a gente tá sempre aprendendo todos os dias, e eu achei meio fraca, assim, minha narração, né, mas eu tava com medo, tava com ar, tava no Beira Rio, no meio da torcida deles, eu não sabia como é que funcionava tudo lá, e aí agora eu já me solto, né, dar gol do Grêmio no Beira Rio é gritaria, né, é gritaria, Diego Souza e PNC com eles, papai tá aqui colorado, não tem, né, cara, acho que a gente tem que extravasar e tem que ter essa liberdade de imprensa pra poder comemorar uma vez que nós somos todos identificados, né, na Rádio Pachola. Deixa teu like, te inscreve no canal da Rádio Pachola, falei pra cachorro do bigode, sabor inigualável, Banri Sul igual Banri Compra, só outro Banri, cartão único, que só o cliente Banri Sul tem o gol do Grenal aí, gol do Douglas, Muriel Mãos de Papel, largou na mão do maestro Pifador, que não perdoa, né, era muita categoria do nosso barrigudinho. Certo, Povazul, valeu, forte abraço! A bola chega no Wallace, vem descendo o Grêmio pro contra-ataque, o Wallace no meio pra Luan, vai encarar a marcação, Luan nas costas, pro Cebolinha, pra fazer Cebolinha, bateu, pegou o Muriel Douglas, gol! gol do Grêmio Douglas, do Grêmio Douglas! Explode a nação tricolor no Beira-Rio, silêncio total no Beira-Rio, porque Douglas tá fazendo o gol pro Grêmio, jogada de Luanel, pifou nas costas da zaga do Inter, e ele, Douglas, faz um golaço pro Grêmio, ele, a goleira, a goleira e ele, e o Douglas tá fazendo o crime! E o Douglas tá fazendo o crime!